Música Cada vez que eu falo eu sou exagero Eu sou o cara que fala de primeira Velha me disse muitos te odeiam Mas eu só queria lhes dar uma ideia Olha o que eu só falo exagero Porque a presença solta pode eu conseguir na aldeia Porque eu só quero na aldeia Porque cada vez que eu falo eu sou medo Eu moro na consciência porque eu não amadeia E as meninas sabem que eu não amadeia Que eu não quero andar com a aldeia Eles podem dizer mas não podia dizer Da me demenadeia que eu não adeia Até posso me dizer que eu não amadeia Eu sou o cara que fala da primeira Eu já sabe quando vai to ver Eu só quis falar daquela tia Que disse que um dia não estarei bem E agradeço a minha mama que tem me cuidado Porque já não tenho velho Hoje brinco com a mãe que Tô numa squad E que eu já soube com a aldeia Vivendo de periferia Fumar baseado Tá por aí Girando o bailão Mama dizia que eles me odeiam Bebendo cucar no copão Eles sabem que eu sou malvadão De segunda a sexta ideia na feira Que lá no cão invadia Eu sou o cara Brataua e meu irmão No lugar de pavulique Cada vez que eu falo eu sou exagera Eu sou o cara que fala de primeira Velha me disse muitos te odeiam Mas eu só queria arrastar uma ideia Olho preto eu só falo exagera Por que a presença solta poder com as canadêia Por que eu só quero uma aldeia Toda vez que eu falo eu sou medo Eu moro na consciência porque eu não amadeia Também ninguém sabe que eu não é aldeia Que eu não quero andar fake na ideia Eles podem dizer mas eu não podia dizer Da me demanda ter que anadeia Até por cima de mim Podem mamar na mente Devo o meu quero no mapa da história Do it com o finch Troca toda minha tropa de lix Toda big parece asterix Obelix 9, 3, 8 Asterix 5, 4, 6 Cada vez que eu falo eu sou exagera Eu sou o cara que fala de primeira Velha me disse muitos te odeiam Mas eu só queria arrastar uma ideia Olho preto eu só falo exagera Por que a presença solta poder com as canadêia Por que eu só quero uma aldeia Por que cada vez que eu falo eu sou medo Eu moro na consciência porque eu não amadeia Eles ninguém sabe que eu não é aldeia Que eu não quero andar fake na ideia Eles podem dizer mas não podia dizer Da me demanda ter que anadeia Até por cima de mim Podem mamar na mente Da vez que eu falo eu sou exagera Eu sou o cara que fala de primeira Velha me disse muitos te odeiam Mas eu só queria arrastar uma ideia Olho preto eu só falo exagera Por que a presença solta poder com as canadêia Por que eu só quero uma aldeia Por que cada vez que eu falo eu sou medo Eu moro na consciência porque eu não amadeia Eles ninguém sabe que eu não é aldeia Que eu não quero andar fake na ideia Eles podem dizer mas não podia dizer Da me demanda ter que anadeia Até por cima de mim Tchau, tchau, tchau